Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vânia Oliver e para quem é novo aqui no canal seja muito bem-vindo e hoje eu vou fazer um vídeo para vocês no atacado aqui dos Estados Unidos para quem não conhece o nome é Casco, eu vou estar mostrando um pouco de tudo que tem lá dentro é muito grande o atacado, então não prometo mostrar tudo, mas eu vou estar mostrando muita coisa legal tem muita coisa legal, eu vou começar pela parte dos eletrônicos, então quem tiver interessado aí fica até o fim do vídeo e para você que está gostando do canal e ainda não é inscrito se inscreva, deixa o seu joinha e deixa o seu comentário também que para nós é muito importante então vamos lá pessoal, vou mostrar para vocês o atacadão, quem gostou deixa aí nos comentários E olha só, vamos lá, gente hoje aqui está um sol, mas está um calor absurdo, eu vejo a hora de entrar nessa loja no ar condicionado Olha só pessoal, só nesse setor aqui eu já fico doida, doida, eu adoro vir nesse atacado Olha essa televisão, 75 polegadas, 4K, 1199 Olha a imagem Não, espera aí, olha isso, olha o tamanho da caixa O que é isso aqui, Selma? Wi-Fi É? 369 Hum Ó, câmera É, mas ela é carinha, né? 600 Mas é um monte junto, né? Nossa, que legal Diferente Olha que bonitas Esse aqui também, ó, Home Security R$199 Isso daqui é para controlar o ar condicionado, né? Tem uma câmera Não, aqui, ó Temperatura, sensor de temperatura Não, isso aqui é câmera É, 400 anos do mundo Olha, isso daqui é mais caro que a TV Ah, não, a TV está ali É, que loucura, estou falando Wi-Fi da... do Google R$159 Vamos ver os notes Esse está um caro Esse está R$999 Da marca LG LG Gente, esse atacado é enorme R$139,00, ó É, valeu lá para a praia Olha o tamanho da caixa Esse aqui não tem preço Esse é aquele relógio O famosinho, ó Fitbit O preço Aqui tem ele, ó R$199,00 Olha que gracinha Para quem faz exercise É muito bom Aí tem nesse modelinho também Esse está R$239,00 Muito bonito Olha aqui, ó O iPad Pro R$399,00 R$399,00 R$569,00 R$849,00 Olha que legal esse R$1.149,00 Vamos ver os Apple Watch R$269,00 Esse é... Esse não fala qual que é Que tem 1, 2, 3, 4, não sei SE Esse é da série 6 Esse está R$384,00 Esse daqui é da série 6 R$414,00 Esse daqui é o SE também R$299,00 Vamos ver o Mac Macbook Esse aqui está R$2.289,00 Lembrando que um desse aqui Deve chegar a uns R$25.000,00 No Brasil Esse aqui está... Eu não sei qual dos dois, né Mas eu acho que tem diferença De um para o outro R$1.749,00 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 Lembrando que... Eu não sei qual deles Pode chegar a R$25.000,00 No Brasil E olha o preço Olha que coisa linda É que tem o Macbook Air Tem o Macbook Pro E por aí vai Olha aqueles fones de ouvido R$1.99,00 R$1.97,00 Aquela caixinha de som R$1.94,00 R$1.99,00 Aqui também tem sofá R$1.199,00 Eu particularmente não gosto desse sofá daqui Esse aqui até que está bonito R$1.049,00 Olha isso Esse aqui é bem bonito Tá R$1.099,00 Esse eu gostei Mas aqui, olha R$1.199,00 R$1.849,00 Tem poltrona Aqui essa parte de roupas Olha Tem bastante roupa de marca Que parece que não Mas tem, viu Começando por essa champion Aqui é famosa Camisetas da champion Essa marca aqui também é famosa Deixa eu ver o que mais Eu já vi Tommy Hilfiger aqui Calvin Klein Leves Que eles chamam de Levi's Deixa eu ver Vai começar o frio agora Bom, aqui não é Ó, da Nautica Olha os preços R$1.19,00 São pack Tipo pijama Adidas Para criança R$1.19,00 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 O conjuntinho Da Adidas Olha Com etiqueta Que gracinha Tem de várias cores E tamanho Tem de 2, de 4 Ó Azul Verde Ó Adidas Diferente modelo Para menina Olha Para criança Eu acho que isso aqui é um pijaminha Do Homem-Aranha R$12.99 Tem da Frozen Isso aqui é uma blusa de frio Homem-Aranha R$14.99 Roupinha para bebê R$10.99 Olha que lindo Vem 3 Tudo da Minnie Coisa mais linda Olha Olha isso Isso é macacão Para menininho Olha Que coisa linda Vem 3 também Do Mickey Blusa da Puma Tá falando que é de criança Kids Tem para menina Conjunto Vem com a calça E uma camiseta Vai do tamanho Até o 12 Ó Para menino R$7.08 Olha Camiseta Calça Blusa R$18.99 Olha que gracinha Ai gente Lindo Muito linda Olha só Essa jaqueta Que linda 10-12 Com capuz É Eu não sei dizer Para você Se é R$14.99 R$14.99 É R$14.99 Isso mesmo Tem de Rosinha E lilás Olha só Calça da Leves Para criança Fica quanto Calça da Leves R$12.99 Do 5 A 14 Ó Tem vários Tamãezinhos Vários Modelinhos Desabrindo Dá R$19.00 A Adidas R$19.99 Tá chegando frio aqui Então tem muita blusa Olha É A estação É o inverso Do Brasil Mas as cores Estão bem bonitas Ó Da Da Adidas O S É o OIS L 18 ao 20 Bonito O que que é aqui Da Calvin Klein O que que é isso Calça Dois pack É calça Tá R$19.99 Calvin Klein Duas calças Gostei Bonitas Cueca da Calvin Klein Pack 3 R$19.99 Selma Pera aí Cueca da Calvin Klein R$19.99 Ó 3 R$19.99 Bonita Tem da Champion Também Tem de outras marcas R$12.99 Camiseta Calvin Klein Camiseta Underwear Camiseta pra ficar por baixo Tá os preços ali R$18.99 R$19.99 Sutiã Tipo topzinho R$2.99 R$19.99 R$19.99 Já comprei É super confortável Tem vários tamanhos Tem vários tamanhos Olha Calcinha Super confortável R$13.99 Calvin Klein Calcinha R$13.99 R$14.99 R$14.99 Olha que bonitinho Topzinho da Puma Também tenho Super confortável Meia De várias marcas R$12.99 Pack da Puma Com oito pares Adulto Olha que lindo Olha é meia pra caramba Tem assim Tem desse tipo R$9.99 Olha o tanto de meia da Puma Tem desse estilo R$9.99 Assim R$4.97 Com oito pares Muito bom Da Puma Da Puma Novamente Da Puma Tem um monte Dez pares R$13.99 Agora aqui no setor de comida Gente Tem uns Umas coisas aqui No casco Que são gigantes E o preço é surreal R$7.49 Olha o tamanho Desse pote De queijo Olha Enorme 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 E é maravilhoso Eu compro Eu gosto Bastante Agora eu vou mostrar Pra vocês Quem aí gosta De Belvita Olha aqui R$8.99 Uma caixa Desse tamanho Olha o tamanho Da caixa R$8.99 Muito barato Muito barato Olha só Quem eu encontrei Olha o tamanho Da Nutella Gente Duas Nutella Por R$11.99 Eu já levei Pra minha irmã Olha isso aqui Olha o tamanho De quase Um Quilo Duas por R$11.99 Deixa nos comentários Quanto que vocês Pagam no Brasil Por uma Eu nem sei Eu nem sei se tem Desse tamanho Mas eu sei que Uma mediana Quanto que tá custando No Brasil Eu acho surreal R$11.99 Duas Duas Olha o tamanho Pra quem gosta De pasta De amendoim Meu cunhado Ama Ele gosta Dessa marca Olha aqui Duas Por R$6.99 É gigantesco Isso aqui Pesa pra burro R$2.72 Ui Aqui tá o meu Cereal favorito Olha o tamanho Da caixa R$7.34 Mas olha o tamanho Gente R$7.34 Olha o tamanho Disso Deixa aí nos comentários Quanto que vocês Pagam naquela caixa De 300 gramas Olha o tamanho Enorme R$7.39 Passada Olha esse outro aqui Esse também é famoso Também Caixa grande Olha Uau Aqui no casco Também tem um setor Só de vitaminas Pra homens Pra mulheres De diversas marcas E preço Olha só Olha o tamanho desse Muita coisa Olha Muita coisa Vitamina D3 Magnésio Cálcio Colágeno Eu tenho Dessa marca Vem bastante Olha 390 390 tablets Pra cabelo Pra unha Pra 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 pele Essas de gominha É muito Famosas Também Olha Muito Muito legal Gente Muito Pack De sabonete Dove R$15.99 Olha o tanto De sabonete 16 barras R$12.99 R$12.99 Pantene R$10.99 Mas eu acho que é só um R$29.99 Esse kit R$24.00 Therapy Shampoo E condicionador Olha o Pantene Esse aqui é condicionador R$7.99 Shampoo Enorme Olha R$7.99 Isso aqui é bem famoso Uma atriz famosa Jennifer Aniston Faz a propaganda Vital Protein Colagem E pipídeos R$29.99 R$680 Pessoal Eu adoro Vim nesse setor Olha só Essa geladeira Tem até Televisão R$3.399 Mas é A geladeira Olha isso Olha só O microondas R$589 Isso aqui é a lavadora De louça R$1.199 O fogão R$2.649 Mas é o fogão Vamos ver a... O que é isso aqui? Isso aqui é a lavadora R$1.149 Da Samsung Olha que linda E essa daqui E essa daqui também é uma lavadora R$829 R$699 Lavadora R$799 Linda Essa parte eu acho que é pra guardar a roupa Pedestal Olha essa geladeira R$3.699 Será que funciona o seu bater? Ó Gente Que coisa Surreal Olha só Esse fogão tá mais barato Que o outro Eu acho Fazer diferente Ó O microondas Ó Vem tudo junto Secadora E lavadora de roupa Olha essa R$1.749 Muito legal Olha essa Que bonita R$1.199 Gente Deixa aí nos comentários Quanto que tá custando Uma geladeira dessa Aqui no Brasil R$2.699 R$2.249 Show, né? Aí tem mais algumas ali Olha Olha isso É uma televisão Mais linda que a outra R$1.299 R$1.399 Gente Isso aqui é uma perdição Não gosto de ficar nesse setor Ai Eu tô louca Pra comprar um trem desse Olha Louca Pra fazer uma viagem Vou comprar, viu? Olha que maravilha Isso é um dromo Ai Eu já quero Bom, pessoal Eu adoro Vindo casco Tem coisas maravilhosas Como essas aqui, ó Secador de cabelo Por R$1.99 Olha que coisa mais linda Mas é por aqui Que eu vou encerrando Meu vídeo Espero que vocês Tenham gostado Olha só Essa marca aqui, ó R$1.99 R$1.99 Fala sério, pessoal Olha essa escova R$1.44 R$1.99 Falam pra mim Quanto que tá custando aí Porque às vezes Tem coisas que é quase O mesmo preço do Brasil, né? Mas me falam Me falam Me falam quanto que tá custando Maquininha R$4.99 R$1.99 Da Philips De barbear Olha que legal essa Diferente Bem diferente Olha essa maquininha R$34.99 Olha essa R$1.99 Escova de dente R$149 Olha R$1.99 R$1.99 Olha que bacana R$1.99 R$1.49 Essa é boa Olha essa R$1.49 Bom, pessoal Por hoje é só Eu espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se gostou Deixa um joinha Não se esqueçam De se inscrever No canal E muito em breve Eu estarei trazendo Mais vídeos Pra vocês Tá bom? Olha que linda Essa Amei Então tá bom, pessoal Por hoje é só Bye-bye 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 Bye-bye